Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu vou ensinar vocês a fazer esses vasinhos aqui de cimento, gente, pra vocês decorarem a casa de vocês. Vocês devem ter visto aqui no canal, né, o vídeo que eu transformei a minha lavanderia e eu fiquei pensando, né, como colocar várias plantinhas, decorar a minha lavanderia, né, sem gastar muito. Então eu pesquisei bastante aqui no YouTube e descobri, né, esses vasinhos de cimento e resolvi fazer. E agora eu trouxe aqui pra vocês. Então já vai deixando o like aí nesse vídeo e se inscreva também aqui no canal se você ainda não é inscrito. E bora pro vídeo. Eu vou ensinar passo a passo pra vocês. Vem comigo! Gente, então vamos começar aqui a fazer os nossos vasinhos, tá? Trouxe bastante molde pra vocês, tá bom? Gente, então o marido vai começar a fazer uma medida ali, ó. Não precisa ser exatamente igual o baldinho que a gente tem aqui, tá? Se vocês... Pode ser qualquer medida. Ó, se vocês pegarem um tapoer desse pra medir, então é um desse de cimento e um desse de argamassa, tá? Independente do tamanho do seu potinho. Fala, ah, Maiara, eu não tenho aquele baldinho. Qualquer tapoer, gente, ó. Se você colocar duas dessas de cimento, duas de argamassa, tá bom? Então é bem fácil, tá? Vocês só prestem atenção daí na quantidade, ó. Ficou faltando, acho, uns quatro dedos, ó. Uns quatro dedos de... Pra completar o cimento, tá? Então daí a gente vai colocar aqui no balde... Gente, agora o marido vai colocar aqui no balde de argamassa, tá? Muito grato. Ó, então agora ele vai colocar lá junto do cimento, tá? E agora, gente... O último ingrediente pra essa massa ficar boa é a água, tá? A gente não pode deixar nem muito mole essa massa e nem muito dura, tá? O segredo agora é a água. Tem que ir fazendo aos poucos pra dar consistência. Consistência, ela tem que estar homogênea, tá? Meninas, vou mostrar pra vocês os moldes que eu peguei aqui, tá? Ó, eu peguei pra fazer um vazinho desse molde aqui. Ó. Um menorzinho, vou fazer também. Vou fazer os vazinhos menorezinhos, ó. Pra colocar suculenta, fica lindo, tá? Peguei outros... Outros tupperware que eu tinha aqui, ó. Que também fica bonitinho fazer os vazinhos, olha. Tá? Esses daqui eu não uso. Eu comprei, mas eu não uso porque eu não tenho micro-ondas. Eles são de micro-ondas, mas não tem problema, tá? Não estraga os potinhos, tá bom? Não estraga. É só lavar depois. E esse daqui, ó, rosa. Dá pra fazer um vazinho maior também. Olha só que lindo, gente. Então eu peguei vários modelinhos aqui pra gente estar fazendo. E você também pode reutilizar esses daqui, ó. De plantinha mesmo que vem, você pode estar reutilizando como aqui, ó. Por exemplo, você pega um tapoerzinho maior, coloca o cimento. E esse daqui que já tem os furinhos, ó. Você coloca aqui, ó. Pra ficar esta borda. Entendeu? Aí depois, a hora que você tirar, fica mais fácil pra você depois fazer os furos, ó. Fica igual o do vazinho. Olha a massa, gente. Ele tá colocando água e tá mexendo, tá? Pra ver qual é o ponto. Então eu vou mostrar aqui pra vocês que eu vou pincelar óleo, tá? Nos potinhos onde eu vou fazer os moldes, tá? Pra depois, na hora que ele terminar a massa, a gente já começar a encher, certo? Aqui, ó, eu tenho óleo, tá? Tenho um pincel, tá? Pra me ajudar aqui, auxiliar aqui a passar nos vazinhos. Então vamos lá. Esse aqui, meninas, é óleo de cozinha, tá? Então a gente vai ter que passar nesse daqui, onde vai ficar o vazinho. E vai ter que passar no outro, onde vai fazer o buraco no vazinho, tá bom? Gente, vou explicar agora pra vocês o porquê a gente passa o óleo aqui, certo? Não façam isso em vidro, gente, porque em vidro eu não testei. Não sei se dá certo, tá? Mas provavelmente não dá. Eu passo o óleo aqui, ó, na forma, por quê? Pra hora da gente desenformar, né, o cimento, ele sai com facilidade. Se você não passar o óleo, não vai sair. Ó, e esse daqui como vai dentro, então eu vou passar por fora, tá? Então é preciso passar, tá, gente, o óleo aqui, porque senão ele não vai desenformar e vai quebrar o seu vazinho, tá bom? Então é preciso a gente passar nas duas forminhas, tá bom? O óleo. É muito importante. Tchau, tchau. Tchau. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês como ficou a massa, a consistência dela, ó. Ela tem que ficar meio difícil de cair da colher, tá? Ó, é assim o ponto da massa que a gente vai deixar, tá bom? Pra gente encher aqui, certo? Então vamos começar. Gente, agora aqui, ó, eu coloquei o cimento, coloquei água pra fazer peso, tá bom? Nesse próximo tapoer eu coloco até meio, tá? Dou uma batidinha, coloco o tapoer de novo, aí eu usei duas forminhas, tá? Fiz dois em um só. Olha só que legal que ficou, gente. E coloco água pra fazer o peso. Então agora eu vou mostrar pra vocês. É... Os vasinhos que já estão prontos, tá? Vou mostrar pra vocês eu replantando as suculentas nos vasinhos igual a esse daqui, ó. Então eu vou colocar aí pra vocês, tá? A Maria Clara que filmou o dia que eu tava replantando. Vou colocar aqui no vídeo pra vocês. E depois no final eu vou mostrar pra vocês aonde que eu coloquei e como eles ficaram, gente. Vai ficar lindo esses daqui maiores aqui, ó. Eu não fiz nenhum modelinho desses daqui. Mas assim que secar eu mostro num outro vídeo pra vocês esses daqui, tá bom? E agora eu vou deixar aí passando pra vocês. Eu replantando as suculentas nos vasinhos e vou mostrar onde que eu coloquei, tá bom, gente? Um, dois, um, dois, três... Um, dois, três... Tia mamãe esqueceu de mostrar essa daqui, olha. Que linda. Essa é a Mambai. Olha aqui que linda, gente. Ela pinturou aqui e ficou linda. E olha essa. Essa é muito bonita, gente. É igual aquelas lá, mas ela é um pouquinho maior. Gente, então aqui, ó, é os vasinhos pequenininhos finalizados, tá? Esses daqui eu fiz um outro dia. Mas pra mim tá mostrando pra vocês, né? Poder tá mostrando pra vocês como eles realmente ficam, tá? Aí depois, aqueles lá eu vou desenformar só amanhã. Aí em outro vídeo eu venho aqui mostrar pra vocês como eles ficaram, tá? Esses vasinhos estão assim, mas eu vou ainda customizar ele, tá? Eu vou pintar eles, vou dar um charmezinho pra eles aqui, tá? Mas por enquanto eles estão assim, cru, tá? Todos eles. Olha só, eu coloquei suculenta. Olha só o final, como ficou, gente. Esse daqui maiorzinho, eu fiz maiorzinho, olha só que lindo. E esses daqui são menor, ó. Aí eu comprei suculenta. Olha só, olha aqui, ó, quanto modelinho de suculenta. Essas plantinhas aqui são lindas, né, gente? Essa daqui é a da Maria Clara, preferida da Maria Clara. Ela chama Mariazinha. Ela que deu o nome. E olha só, gente, que coisinha mais linda que ficou esses vasinhos. Então, ó, aqui em cima da minha lavanderia, na janela da cozinha, ficou assim, gente. Ó, a visão, ó, dos vasinhos em cima. E aqui eu coloquei uma samambaia, gente. Olha só que linda. Como eu falei pra vocês no dia da transformação, né? Que eu pretendia comprar uma samambaia pra colocar aqui na lavanderia. Pois bem, eu comprei ela. Aqui, ó, tem mais suculentas, mas eu vou colocar nos vasinhos assim que ficar prontos. Aqueles outros vasinhos que a gente fez hoje. Aí eu vou colocar, entendeu? E olha só que gracinha que tá, gente. Ficou muito bonitinho, né? Então, deixa aí muito like nesse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Ativa o sininho de notificações. Também pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. E pro YouTube também estar recomendando pra mais pessoas, tá, gente? Bom, meus amores, vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Espero que vocês consigam fazer aí na casa de vocês e transformem qualquer ambiente aí da casa de vocês, tá bom? Isso vale pra dentro de casa, pra fora, né? Na área externa, qualquer lugar, gente. Todo lugar é lugar da gente decorar e deixar a nossa casa super bonita, né? E gastando, ó, pouquinho. Então, gente, quero agradecer vocês por estarem aqui comigo sempre, tá? Deixe seu like aí e se inscreva também aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Vou deixar também pra vocês meu Instagram, me segue por lá, que lá também posto várias dicas pra vocês. Então, vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fiquem todo mundo com Deus. E se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!